Olá, seja bem-vindo a mais uma grande reportagem da TV Justiça. Nessa edição trazemos para você um alerta importante sobre fraudes e golpes, dos mais antigos, aqueles nas ruas, como o do bilhete premiado, aos mais atuais, aqueles pensados e executados no mundo virtual. O que a gente quer mostrar para você nesse programa? É exatamente o que diz aquele velho ditado popular. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Portanto, se em um negócio oferecerem vantagens excessivas para você, desconfie e fuja, porque isso, na frente, pode significar muitas dores de cabeça. Então embarque com a gente nessas histórias que a gente começa a apresentar a partir de agora. E fique alerta, o Repórter Justiça já está no ar. Eles estão cada vez mais audaciosos, se valem da boa fé das pessoas e agem em várias frentes. Em 15 dias eu tive dois cartões clonados de operadores diferentes, de bancos diferentes e com compras diferentes. Passaram uns três, quatro dias, aí eles falaram que iam mandar a nota fiscal para mim. E não mandaram também. Aí eu continuei pesquisando sobre a questão de golpe na internet e eu vi que eu realmente tinha caído no golpe. No início nós percebíamos alguns erros de português, de ortografia, nos e-mails, nos sites. Os sites não tinham aquela qualidade, mas hoje isso não ocorre mais. Eles se esmeram na criação dos sites. Os sites são muito bem feitos. Seja no mundo virtual ou na vida real, os golpistas estão se especializando. Mas já diz o ditado popular, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Golpes antigos, mas ainda aplicados com sucesso. Tem o do bilhete premiado, em que o golpista consegue vender um bilhete para a pessoa desavisada. Tem o golpe da joia encontrada por duas pessoas na rua, que na verdade é uma bijuteria, e que o golpista vende a sua parte para a vítima. Isso para citar apenas dois golpes bem antigos. Tudo estelionato. O estelionato é caracterizado como crime contra o patrimônio. Segundo especialistas, está no topo do ranking dos golpes mais cometidos. Ele está previsto no artigo 171 do Código Penal, como uma infração penal, que envolve enganação, golpe, fraude. A pena para o golpista é de reclusão, de um a cinco anos. Nesse tipo de golpe, idosos são presas fáceis dos criminosos. Mas jovens também caem em fraudes de toda a natureza. Não é mesmo, Paulo Leite? É sim, Rafaela. Veja só a história do Lucas, que a gente vai contar daqui a pouco. Ele foi aprovado no supletivo, mas não recebeu o diploma. Pior, o rapaz só soube que a escola tinha fechado as portas pelo jornal. Peguei a postila, fiz a prova, fiz tudo certinho, e aí recebi a notícia que eu tinha sido aprovado. Tinha tempo de concluir o meu ensino médio, faltava só chegar o diploma. E aí no domingo saiu a reportagem, na segunda-feira de manhã eu já estava lá na porta, já não tinha mais ninguém, nem móveis dentro do lugar, do prédio. Não existem garantias contra golpes. Mas o Wilker, que é advogado e professor de direito do consumidor, já foi vítima. Ele e a esposa começaram a planejar o aniversário de um ano da filha pouco depois que ela nasceu. Pagaram quase 15 mil reais pra nada. E saber que você foi passado pra trás não é fácil. Essa foi a pior. Pior é porque nós achávamos que não teríamos condição de fazer o aniversário dela. É nossa filha única e o primeiro aniversário dela nós não teríamos condição de fazer. O presídio já estava bem grande, o tempo estava muito curto. Foi realmente o pior momento. Ser enganado gera um trauma. Tinha um sonho também de comemorar o primeiro ano da nossa filha, nossa única filha. E essa notícia veio assim mesmo pra mim. Fiquei arrasada mesmo. E esses golpes e fraudes crescem muito no mundo virtual. Não é, Rafaela Vivas? É isso aí, Paulo. No mundo virtual, a invasão de aparelhos eletrônicos para a obtenção de dados particulares está entre os crimes mais cometidos. Computadores ou smartphones são atacados para a obtenção de dados que são usados para os mais variados tipos de crimes. Injúria, calúnia, difamação, roubo. Um avanço no combate aos crimes cibernéticos foi a Lei 12.737, de 2012, a chamada Lei Carolina Dicma. Ela tipifica os crimes no mundo virtual e diz que a invasão de equipamentos de informática conectados ou não à rede com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações é crime, com pena de três meses a um ano de detenção e multa. Realmente trouxe um avanço. Antigamente, nós trabalhávamos tentando configurar essas condutas no crime de furto, de dano, mas efetivamente elas não se encaixavam na conduta de invadir um servidor e obter um dado no crime de furto ou de dano. Então, a Lei Carolina Dicma trouxe essa possibilidade de se enquadrar essa conduta. Na rede mundial de computadores, o especialista em crimes cibernéticos chama atenção para um ponto importante. Há uma dificuldade muito grande, por exemplo, da questão da jurisdição. Um crime de um ataque de engenharia social é cometido aqui no Brasil usando um computador que está na Europa, com software desenvolvido na Ásia por pessoas que estão, sei lá, às vezes seu vizinho ou alguém de fora. Mas é difícil o sistema de investigação policial ligar todas essas pontas, porque exige informações que são muito fluídas, difíceis, e existe a necessidade de integrar com polícias de outros países, de outros estados, de outras cidades. No próximo bloco, você vai conhecer as histórias do Johnny e do Giovanni. Além da rima entre os nomes, você vai saber o que os dois tiveram em comum. Até já! A tecnologia garante avanços em diversas áreas do conhecimento, mas se tornou também um gatilho para aplicação de golpes online. Na internet, qualquer descuido pode ser fatal. A segurança de seus dados está em jogo e os golpistas vêm concentrando esforços para explorar a fragilidade dos usuários. Foi assim com o auxiliar administrativo Giovanni Souza, um jovem apaixonado por motos. A questão da agilidade dela, do caráter esportivo, da adrenalina, de poder andar em uma moto, o vento bater na gente é muito bom. A paixão aliada à necessidade de um transporte mais eficiente para ir ao trabalho, Giovanni não pensou duas vezes. E como eu perdi muito tempo no transporte público, de três a quatro horas por dia só, a questão de ficar esperando o ônibus, pegar um desbucheio, aí eu optei por comprar a moto. Aí eu comecei a pesquisar a questão de moto. E eu sempre tive o desejo de comprar ela à vista, de juntar e comprar à vista. Nunca gostei de ficar aqui em financiamento. Depois de passar três anos juntando dinheiro, o jovem finalmente encontrou num site de anúncios na internet o negócio aparentemente imperdível. A moto, que vale em média 13 mil reais no mercado, estava por oito. A anunciante justificou o preço baixo, dizendo que a moto era um prêmio. Aí ela me respondeu dizendo que trabalhava na Honda, mas que tinha sido demitida e tinha entrado no plano de demissão da Honda. E que tinha sido contemplada com uma moto, mas que ela preferia receber em dinheiro. Giovanni aceitou a proposta, fechou o negócio. Os criminosos até que prometeram entregar, mas Giovanni nunca viu nem a cor da moto. O golpe virtual foi em agosto do ano passado, data em que Giovanni se despediu do dinheiro embolsado e do sonho de deixar de andar a pé. Realmente, desse eu não tenho esperança de recuperar. A coisa boa disso é que eu posso tirar e mesmo alertar outras pessoas para não estar caindo nesse tipo de coisa. Porque o único bem que dá para me poder tirar é a própria lição de vida mesmo. Tenho esperança aí de novo, né? Estar sempre esperando aí e daqui a mais uns dois anos eu consigo comprar algo. No mundo virtual, os criminosos se valem de artifícios, oferecem vantagens para atrair as vítimas. Por isso, é preciso atenção redobrada na hora de efetuar compras ou investimentos pela internet. Para evitar cair em armadilhas, eu vou conversar agora com um especialista em comunicação e informação aqui da Universidade de Brasília, professor Jorge Fernandes, professor, como evitar cair em ciladas? Conceito básico da economia, não existe nada de graça no mundo, nada. Tudo tem o seu preço, né? Então, se alguém te oferece alguma oferta muito especial, você precisa desconfiar porque não existe oferta especial que não tenha um contraponto. Então, vamos lá, isso te leva, então, a algumas considerações práticas, né? Então, hoje, existem vários sites que oferecem serviços de intermediação comercial. Então, entre algo altamente regulável, como dentro de uma instituição bancária, para algo que é como se fosse uma feira livre no mundo virtual, você tem que fazer, digamos assim, uma ponderação para ver quanto dinheiro você vai comprar um carro num ambiente que não tem nenhum tipo de regulação e nenhum tipo de controle, ou você vai para uma loja que tenha até mesmo um local real. No ambiente onde o usuário deve estar sempre alerta, quanto mais informações você compartilha sobre a sua vida, a sua rotina, mais fácil se torna para um golpista agir. Segundo o especialista, os criminosos usam técnicas classificadas como engenharia social. Engenharia social é um termo que tem sido usado para designar golpes ou ataques construídos por meio de armadilhas mentais que fazem a pessoa que recebe aquele ataque realizar coisas que ela não faria se estivesse refletindo sobre. Então, ele explora as fragilidades da sua forma de raciocínio. A principal categoria é aquela que te oferece alguma vantagem, uma suposta vantagem para você perder a atenção de fato para o que ele está querendo. Ele explora, vamos dizer assim, a ganância humana. Uma pesquisa revela que um dos crimes mais comuns na internet é a fraude de identidade. O criminoso rouba dados pessoais para fechar negócios, fazer empréstimos. Esse mesmo levantamento aponta que entre janeiro e novembro do ano passado foram mais de um bilhão de tentativas de fraudes em todo o país. A cada 20 segundos, um brasileiro é vítima desse tipo de golpe. Uma ótima tarde a você e até amanhã. Jornalista e radialista Johnny Luna faz parte dessa estatística. Em 15 dias eu tive dois cartões clonados de operadores diferentes, de bancos diferentes e com compras diferentes também. Foram ataques silenciosos. Enquanto ele trabalhava, os golpistas usavam o cartão. A sorte é que Johnny conseguiu monitorar as compras pelas mensagens que ele recebe do banco pelo celular. Recebeu uma mensagem no meu aparelho celular, dizendo de uma compra que eu não tinha realizado, uma compra inclusive através de um aplicativo de transporte. Achei estranho pelo valor, 246 reais. Achei estranho e falei, não, tem alguma coisa errada. Eu liguei na minha administradora de cartão assim que eu vi a mensagem. E a administradora de cartão me disse que logo na sequência, 15, 20 minutos depois, tinha uma outra compra com a mesma descrição de aplicativo de transporte, dizendo que eu tinha feito uma outra compra aí de 276 reais. Quando a operadora foi informada sobre o golpe, o cartão foi cancelado. O problema é que dias depois, os criminosos agiram mais uma vez, com outro cartão de outra bandeira. O segundo foi uma compra, como se fosse uma compra de terminal físico mesmo, você chega numa loja e compra, e aí chegou o nome da loja. E aí eu fui procurar na internet, que compra foi essa que eu realizei dormindo, porque eu estava em casa, a compra foi realizada num horário que eu estava em casa e dormindo. E aí eu fui procurar na internet, era de uma empresa do ramo alimentício, onde um dos sócios é um suíço. Então provavelmente é algum crime de estelionato que está sendo praticado aí, roubo de dados via internet, e que as pessoas se arriscam aí em tentar debitar o crédito de alguém a algum determinado valor. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, o crime organizado veio percebendo que esse espaço do mundo virtual, pela entrada de muitas pessoas novas, com pouca informação, pela quantidade de dinheiro que circula dentro desse espaço, ele é um espaço muito fértil para aplicar golpes. A falta de uma estrutura de investigação policial, que esteja atuando em rede, articulada, no nível regional, nacional e internacional, para responder esse tipo de coisa, faz com que haja uma impunidade muito grande. E com o crescimento desse tipo de crime no país, aumenta também a necessidade de investimentos do Estado e da Justiça. No Distrito Federal, em março do ano passado, foi criada uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. A investigação direcionada nasceu com o aumento dos crimes virtuais na capital federal. Os crimes mais registrados aqui na Delegacia Especial de Depressão de Crimes Cibernéticos são os crimes de invasão de dispositivo informático, que é o crime do artigo 154-A do Código Penal, criado pela Lei Carolina Dickmann. É aquele crime em que alguém invade um servidor, invade um computador, invade até um próprio telefone celular para obter dados, apagar dados. Esse é um crime que ocorre com bastante frequência. O segundo crime aqui são os crimes contra a honra, praticados pela internet, que são as difamações, as injúrias, as calúnias, injúrias raciais também, ocorrem com bastante frequência. E temos também os crimes patrimoniais, que são os estelionatos, praticados pela internet, e o furto mediante fraude, que aí já está mais voltado para aqueles casos em que alguém subtrai o dinheiro da conta da pessoa. O delegado explica quais as diferenças que caracterizam os crimes de estelionato e os golpes na rede mundial de computadores. No estelionato, a pessoa acredita que vai ter uma vantagem ao repassar o recurso para o criminoso naquele ambiente cibernético. Já no crime de furto mediante fraude, a pessoa não sabe que o dinheiro, por exemplo, está saindo da sua conta. O criminoso, através de programas, de malware, que obtém as senhas das pessoas, phishing principalmente, ele consegue a sua senha e vai lá no internet bem que saca da sua conta. Então, no dia seguinte, o dinheiro não está lá. Então, diferente do estelionato, você não percebe que o seu recurso saiu do seu poder para o criminoso. No próximo bloco, o repórter Paulo Leite mostra os golpes no mundo real. É daqui a pouco. Andar sem destino é um dos passatempos preferidos do Lucas. Ele passou três anos entre Europa, Ásia e África num longo mochilão. De volta ao Brasil, reencontrou um velho problema. Ele também foi vítima de um golpe. O Lucas precisava terminar os estudos. Se esforçou e foi aprovado em um curso supletivo, mas nunca viu o diploma de conclusão do ensino médio. Fui até lá, paguei, fiz uma única prova, fui aprovado. Um mês depois de ter feito essa prova, antes de receber o diploma, saiu uma reportagem no jornal falando que não era reconhecido pelo MEC e que, então, eles não eram válidos. Fui atrás, eles já não existiam mais, já não tinha mais ninguém trabalhando lá, nem imóveis, nem nada. E eu nunca recebi meu dinheiro. Ele guardou o recibo com a assinatura do funcionário do curso, pelo sinal que tinha dado em dinheiro. Pagou R$ 1.140. O Lucas foi ao local onde ele fez a inscrição, procurou o PROCON, mas não adiantou. Perdeu o dinheiro e a paciência. Eu fiquei bravo porque, primeiro, eles prestavam um serviço. Eles tinham uma propaganda gigantesca na W3SUL. Então, qualquer um podia ver, então a gente nunca vai desconfiar que aquilo lá é uma armação. E eu fiquei muito bravo também por causa do dinheiro que eu gastei e não recebi de volta. A escola que o Lucas frequentou e que pouco depois percebeu que, na verdade, se tratava de uma fraude, ficava nessa quadra aqui, que faz parte de uma das avenidas mais movimentadas aqui de Brasília. Hoje, não existe sinal do Instituto Latino-Americano de Línguas, que, além de cursos de idioma, oferecia supletivo. Os donos foram denunciados pelo Ministério Público por falsificação de diploma. E o caso está hoje na Justiça. Nós ligamos para os responsáveis, mas os telefones de contato estão desligados. Ao todo, 140 estudantes foram enganados. Só um conseguiu validar o diploma. O restante teve que fazer outro supletivo, teve que sair de faculdade, porque a faculdade não aceitava mais o certificado, porque não era original, não era válido. Tinha hora que tranca a faculdade e recomeçar tudo de novo, depois que fizesse o outro supletivo. Tinha hora que refazer o supletivo para voltar a fazer a faculdade. Ele teve que pagar outro curso para poder fazer vestibular e entrar na faculdade. O Brasil tem uma tentativa de golpe a cada 16 segundos. As empresas de telefonia são as mais visadas. Depois, aparecem o setor de serviços e os bancos. A Serasa comparou as tentativas de golpe no mês de maio dos dois últimos anos e concluiu que elas cresceram 12% entre 2016 e o ano passado. No primeiro bloco, a gente começou a contar a história do Wilker. Ele pagou quase toda a festa de um ano da filha, mas teve que cancelar tudo porque a empresa sumiu com o dinheiro. E olha que ele tinha pesquisado a conduta da empresa. Nós tínhamos tudo e eu não me sinto até, eu sou advogado e eu sou professor de direito consumidor, de direito civil. E é uma conduta que nós tivemos, tanto eu como minha esposa, de questionar tudo. De questionar tudo, de buscar todos os detalhes. Nós fizemos consulta no site do TJ, nós fizemos consulta até de ações trabalhistas. A minha esposa buscou em redes sociais os comentários a respeito das festas e tudo era extremamente positivo. A Luzimar ficou arrasada. Foi ela que recebeu a notícia. E por telefone. Então eu recebi mesmo a notícia de uma forma que me deixou muito abalada mesmo. Fiquei realmente quase depressiva porque foi um golpe que eu não esperava mesmo. Chorou muito? Chorei. Chorei, fiquei assim, sem acreditar mesmo. E aí foi aquela bomba, né? A gente ficou totalmente sem chão porque nós estávamos com uma expectativa muito grande para essa festa. Já havíamos gasto algo em torno de 10 mil reais só com a Jump Joy, fora alguns gastos externos como lembrancinhas que a minha esposa já havia comprado. Já estava preparado em casa. Alguns parentes de fora de Brasília que já estavam com passagem comprada, reservas feitas para vir para o aniversário. Então assim, a festa praticamente organizada. Então realmente nós ficamos aí quase que em choque. O lugar em que a casa de festa funcionava abriga hoje uma loja de pneus. Nossa equipe tentou contato com a empresa Jump Joy, mas ninguém atendeu aos telefonemas e o nosso e-mail não foi respondido. Além da causa dele, o Wilker advoga hoje para 25 famílias que também foram lesadas. Ele venceu as ações e espera agora o pagamento da indenização. Nós fizemos três pedidos. A devolução dos valores gastos, né? Com os valores já pagos, multa contratual e dano moral. Ganhamos todos os três. E como ele não compareceu nos processos, ele não compareceu a audiência, então ele também não apareceu para recurso. As sentenças já estão todas transitadas em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então essa situação já é irreversível para ele. Qual é o passo agora? Nós já iniciamos a fase de execução e a busca por patrimônio penhorável da empresa. Se não localizarmos, que é o que está acontecendo, nós não estamos localizando patrimônio penhorável da empresa, a gente vai partir agora para a busca do patrimônio pessoal e também para a busca do patrimônio de outras empresas que são o nome dele. A sentença saiu em menos de um ano. O trauma é que não foi superado. Meu marido me consolou, ele falou, não amor, você pesquisou em redes sociais, a gente pesquisou processos trabalhistas e não tinha. Então a minha maior decepção foi realmente com a empresa, porque eu jurava que eu estava contratando uma empresa séria, uma empresa boa, entendeu? A Helena não ficou sem festa. Ela foi menor e mais cara que o planejado, mas saiu do papel. Teve comemoração e aprendizado. Ter mais calma na hora de contratar, pesquisar mais a empresa, esgotar todas as possibilidades de investigação da empresa sobre produtos anteriormente entregues, sobre prazos, sobre pagamentos e infelizmente fica o trauma de duvidar, de duvidar de tudo e de todos. Nesses casos, para diminuir o risco do golpe, esse advogado dá mais uma dica. Esse tipo de serviço normalmente precisa de um pagamento antecipado. É prático no mercado que se antecipe pelo menos uma parcela do pagamento. Se no âmbito da negociação o consumidor conseguir alterar isso, alterar esse modo de pagamento para deixar a parcela, pelo menos a mais substancial, para o final, isso confere uma segurança para o negócio. A maioria dos casos em que se vê frustração do consumidor nessas hipóteses, decorre do fato dele ter antecipado o pagamento. O Lucas, com quem a gente conversou no começo da reportagem, também já sabe o que fazer. Sempre pesquisar, não pode fazer nada sem ter certeza do que você está fazendo. É isso, o programa fica por aqui. A gente espera que essas informações, esclarecimentos, orientações tenham sido úteis para você. Se você quiser rever esse programa, acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser mandar um e-mail para a gente com elogios, críticas ou mesmo sugestões, sim, você pode mandar sugestões para a gente. O endereço é reporterjustiça.stf.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus